Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Polícia Civil divulgou há pouco que um dos homens presos em operação realizada na manhã deste sábado é foragido do sistema prisional. Gabriel Gonçalves Ferreiro, de 19 anos, tem extensa ficha policial e estava foragido. Ele tentou atirar contra um dos policiais civis que reagiu à ação do criminoso e acabou o balhando. Ele foi levado para o hospital de Camacuã, onde até o fechamento dessa edição passava por atendimento. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão, logrando êxito na busca aos criminosos que são suspeitos nas últimas mortes ocorridas em TAPS. Uma arma calibre 9mm apreendida na operação pode ser a mesma usada nos crimes ocorridos. Também foram apreendidos 11 munições calibre .40, uma pistola e 68 munições de 9mm, um revólver e 6 munições calibre .32, além de 23 gramas de crack, 14 gramas de cocaína e 5 gramas de maconha. Dez policiais civis participaram da ação que foi coordenada pela delegada Liliane Kran, titular da Delegacia de TAPS.